E aí galera, segundo hoje eu estou trazendo atualizações de alguns airdrops para vocês, tá? Vídeo rápido aqui, direto ao ponto, com relação a estes airdrops. Eu estou trazendo uma novidade aqui para vocês, tá? Com relação a um airdrop da Notcoin. Só estou trazendo ele mesmo, na verdade, só porque é da Notcoin, porque não tem nada de mais aqui neste aplicativo que a Notcoin lançou, né? O nome dele é Notpixel, tá? E para a gente participar dele aqui é bem simples, tá galera? Basta a gente ampliar aqui, ó, e colocar os pontinhos que é onde a gente quer aqui para formar aqui, né? Por exemplo, aqui é o rosto da Dogs. Eu posso vir aqui, ó, ampliar, clico aqui no Pixel onde eu quiser, e colocar. Aqui ainda está na cor preta aqui, ó. Eu posso trocar a cor clicando aqui, ó, mas como eu estou no olho aqui, né? Eu vou manter a cor preta, ó, e aí clico aqui, ó, em Paint. Gastou uma energia, eu tenho 10 energias, e essa energia fica recarregando aí durante o dia. E aí eu posso ir pintando aqui, galera, ó, tudo eu vou pintando aqui para deixar o olho preto. Tem outras pessoas que estão, que vão metendo outras cores aí também, aí vai bagunçando tudo. Mas deixa eu gastar toda a energia aqui. Beleza, gastei. Aí está assim, ó. Você pode escolher qualquer ponto aqui, qualquer lugar, para estar colocando o seu Pixel aqui, e criando formas, tá? Então, é basicamente isso, tá? Você vai gastando sua energia, você vai ganhando esses pontos aqui de Pixel, ó. Tá vendo? E quando você vai ganhando esses pontos, eles vão criando, vai criando uma mineração automática que você pode resgatar aqui, acho que é de um em um minuto. Cliquei o clean, depois de um minuto eu posso resgatar, né? Mas você pode deixar aí rolando, que quando você deixar rolando, vai acumulando mais PX, né? Para você resgatar. Aqui tem uns boosts que você pode dar, e também tem aqui a parte de convidar amigos, tá? Aqui, essa parte aqui é de convidar amigos, convidar amigos. E aqui tem uns boosts que você pode gastar também, esse PX aqui, para melhorar, né? O seu... Para melhorar os seus ganhos aqui neste aplicativo. Muito simples, muito fácil. Só estou trazendo ele mesmo para vocês, porque ele é da Notcoin, galera. Não tenho mais nada de espetacular, de coisa para falar para vocês, porque realmente não tem, tá? Como é da Notcoin, né? Quem sabe pode dar em algo aí, daqui para frente. Beleza? Então, queria trazer essa atualização aí para vocês. O link de referência dele vai estar na descrição do vídeo. É um aplicativo novo, tá? Tem alguns dias que lançou aí. Então, tem muito tempo ainda para você entrar aqui e participar, caso você queira, beleza? Tem esse negócio aqui, ó, de energia, a bomba aqui que você pode jogar. Essa bombinha aqui, ó. Mas tudo isso aqui, ó, custa estrela aqui do Telegram, tá? Então, nem recomendo vocês entrarem nesse negócio aí, porque já teria que falar de investimento, certo? Então, deixa eu fechar isso aqui. Agora, galera, vamos falar aqui da X-Ampire. Finalizou hoje, certo? O X-Ampire aqui, o Gnapshot vai ser tirado hoje. E como vocês podem ver, né? Ainda não tem disponível a quantidade de token que a gente ganhou. Também não tem aquela resposta ainda, né? Que eu trouxe essa dúvida aqui no canal. Se era obrigatório ou não fazer a transação na Rediton para ser elegível para o AirDraw. Eu ainda acho que não era obrigatório. Mas se for obrigatório, se for obrigatório, eu não vou ganhar nada, porque, né, eu não fiz a transação. E aí, se eles considerarem aquela transação obrigatória, tudo que eu fiz aqui no aplicativo não terá valido de nada. Eu ainda acho que eles vão criar uma vantagem para quem fez a transação e vai tornar elegível quem não fez a transação. Mas isso aqui é só achismo, tá? Não sei. É possível que um monte de gente aí seja eliminada porque não fez essa transação na Rediton. Vamos aguardar aí, né, amanhã para ver se aqui a gente já tem essa resposta concreta para vocês com relação ao X-Ampire. Beleza? Vou pegar esse anúncio agora aqui, ó, da Katzen. Quem colocou os tokens em stake e depois resgatou para a corretora liberou hoje, galera. Era para liberar antes do dia 28. Eu falei isso no vídeo anterior aí. E liberou hoje, tá? Você pode já olhar na sua corretora. Se você fez tudo certo, você olha aí no aplicativo da Katzen que os tokens já estão lá, tá? Tanto o token da Katzen quanto o token da corretora que você ganhou por fazer o stake, tá? Os dois estão lá. Você olha na sua corretora. Eu fiz o meu saque para Gatzen. Já está lá o token da Gatzen e o token da Katzen também. Quem errou alguma coisa aqui ao fazer o saque, o token vai voltar para o aplicativo. E aí as pessoas vão poder fazer o quê? Um saque on-chain. Aí, ó, se o token voltou para a sua carteira, você vai vir nessa parte de airdrop, né? Ele vai estar mostrando aqui a quantidade de token que você tem e você vai utilizar essa opção aqui, ó. Clean on-chain, certo? Aí você pode... Vai ficar verde aqui para você se isso acontecer com você. Aí você pode sacar para uma carteira aí on-chain. Isso é só para quem fez algum erro, tá? Quem cometeu algum erro ali, ó. Ao colocar o endereço, o memo e tal. Se você fez isso, você pode utilizar essa opção. Muito bom, né? Porque aí o normal era você perder os seus toques, mas eles deram essa opção aqui. Quem cometeu algum erro, tem essa possibilidade de sacar novamente pela essa opção on-chain, certo? E para finalizar esse vídeo, é falar aqui dessa promoção, né? Da Memify. A Memify que já vai listar, galera, dia 9 de outubro, tá? Eles estão com essa promoção aqui, ó. Quando a gente faz aqui as tasks, a gente ganha os tickets, ó. Nesses tickets aqui dá para ganhar Ethereum. Eles estão dizendo aqui que o primeiro lugar dá para ganhar um e-mail de Ethereum. É muita coisa, galera. Eu não acredito muito nessas coisas não, mas é um sorteio que está rolando aqui diariamente, tá? Quando a gente faz as tarefas, acumula esses tickets aqui e participa desse sorteio. Ó, cara, é muita coisa. Eu não acredito muito nisso não, mas está aí, né? Está aqui dentro do aplicativo. Quem sabe, por verdade, eles premiarem alguém. Então, está aí. Memify com uma promoção nova também e na reta final aí, porque a listagem do Tóquio do Memify vai ser dia 9 de outubro. Beleza? Então é isso. Finalizamos a nossa atualização de AirDrogs por hoje. Aguardo vocês amanhã. Forte abraço e até o próximo vídeo.